Fala pessoal, tudo certo com vocês? Pessoal, olha só, se vocês estão pensando em ajudar uma viagem, conhecer a República Dominicana ou conhecer Punta Cana, a gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre dicas de hotel, falando sobre outras coisas, mas acho que é bem interessante vocês entenderem algumas coisas fundamentais sobre o país, sobre os resorts que estão lá na parte da hotelaria e, claro, algumas coisas que você tem que tomar cuidado na República Dominicana. Esse vídeo não é para meter medo em ninguém, mas assim, você pode, talvez, ter um estresse que não precisa e talvez você pode também complicar um pouco a sua viagem. Então, por isso, a gente resolveu fazer esse vídeo para trazer para vocês alguns pontos, para vocês tomarem cuidado, terem mais cautela que a gente passou quando a gente ficou 12 dias na República Dominicana. Mas antes, roda a vinheta e bora para o vídeo. Então, gente, a gente saiu aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e a gente fez escala em... Panamá. No Panamá. O avião em si é pequeno, tá? Eu sou uma pessoa que entro no voo e apago, porque eu não gosto de voar. Mas, em si, assim, o voo foi tranquilo, foi calmo, né? Geralmente à noite. Geralmente à noite. Então, para quem tem facilidade de dormir, dorme. O serviço de bordo, né? A gente jantou. A janta é muito boa. Muito boa. Tomou café. Tomamos café. Na verdade, dois cafés, tá? É. Isso aí. E é isso, né? É. O que é interessante, até para esse ponto, assim, para você ver... Claro, você sabe que as passagens internacionais geralmente são caras, tá? Nós fomos com a Copa. A Copa é a que liga as duas Américas, né? Então, basicamente, tudo Caribe tem um voo da Copa. Se você vai sair do Nordeste, se você vai sair de São Paulo, você pode encontrar outras opções, como, por exemplo, a própria Latam, acho que faz, ou a Gol, a Gol, acho que faz também esse voo. A Aeroméxico também faz. Tem outras companhias que fazem isso, tá? O que você tem que cuidar? O voo esse da Copa, ele é um voo menor. Ele é um voo, né, das poltronas 3x3, extremamente apertado. Então, assim, cara, não adianta você querer trazer tudo, levar tudo, fazer... Achar que, cara, você vai e confortável, porque se o voo estiver lotado, você não vai. E, geralmente, a Copa, ela é uma das companhias mais baratas saindo aqui do sul do Brasil, tá? Mas um detalhe muito interessante, que agora, na nossa última viagem que a gente fez, com a Copa também, só que dessa vez foi pra Cancun, um casal que nós conhecemos lá, eles viajaram de primeira classe com a Copa. Ou seja, a primeira classe não é algo luxuoso, mas tem mais espaço. É, basicamente, um... Pensa em duas poltronas juntos de avião, com espaço totalmente arreglináveis pra eles conseguirem, né, enfim, ter o maior conforto. O que que foi interessante, só pra concluir, o que que foi interessante é que eles comentaram que, tipo assim, comparado com a passagem, eles gastaram em torno de 20% a 30% a mais. Então, assim, se você economizar um pouco, 20% a 30% a mais, você vai num voo confortável, aí você não passa tanto perrengue. Porque, cara, o ônibus parece... O ônibus, ônibus... O voo parece um ônibus circular. Ele é... Ele não é tão confortável, não é uma viagem, não é pra você dizer que é uma mega viagem internacional, que você não curte tanto o avião, né, mas é... É, eu te passo uns perrengues. Eu falo, né, que eu durmo a viagem toda porque eu tenho um metro e meio, né, então, claro, eu sou pequenininha, né, então dá pra tentar ali se adaptar. É, mas se tu traz coisas de lá, é complicado, tá? E tem muita coisa bacana pra você trazer de lá, então é complicado. E ainda mais esse casal que a gente encontrou, que tem problema na coluna, enfim, é desconfortável. Eu imagino, assim, que realmente deve ser bem... Tem um banheiro dentro do avião. É. Tem um banheiro. Gente, olha só, tá? Simplesmente pra nosso primeiro ponto a respeito da companhia aérea que vai levar você até o Caribe, até Punta Cana. Vejam depois, tá? Vejam depois pra você a opção de você fazer um upgrade pra primeira classe. Como é que você faz isso? No site da companhia mesmo. Que às vezes tem promoções, tá? Tem muita promoção porque, obviamente, eles têm que fechar os voos. Olhe isso um mês antes de você viajar. Se tiver promoção na hora de você comprar, melhor ainda. Mas se não, né, vai investigando e vai trazendo isso. Porque, assim, você pode conseguir alguma coisa bacana também. Outro ponto interessante, agora falando de Punta Cana, pra vocês se localizarem, Punta Cana, então, está localizada na ilha. Ela é uma ilha que divide, né, ou seja, a República Dominicana, né, Punta Cana é uma cidade da República Dominicana, e o Haiti. Então, gente, vocês já conhecem o Haiti. Vocês já ouviram falar sobre o Haiti. É um dos países que tem um dos maiores índices de pobreza e todos aqueles problemas que a gente já conhece de um país que não é emergente, de um país pequeno e tudo isso. Então, muitas pessoas se arriscam a caminhar, né, próximo do litoral e atravessar a fronteira, conhecer o Haiti. Cuidem, gente, cuidem porque, assim, não é questão de assalto, mas já teve questões, assim, de ocorrência policial, já teve gente que, ah, vou passar só pra conhecer, pra ter um carimbo a mais no passaporte. Não vá com esse pensamento, tá? Até porque a gente sabe, se você jogar aí turismo no Haiti, você vai ver muita coisa bacana, mas nada comparado ao que você está buscando na República Dominicana. Principalmente se você vai ficar em resort, tá? E falando um pouco dos resorts em si, pessoal, não busquem hotel que não seja resort, tá? Essa é a dica que a gente dá. Não busquem hotel que não seja resort. Porque, assim, vou explicar um pouquinho pra vocês da República Dominicana. Ou melhor, de Punta Cana, tá? Esqueceu um pouquinho o país, vamos falar especificamente de Punta Cana. Punta Cana é um paraíso, tá? Então você vai encontrar um litoral cheio de resorts, tem Hard Rock Café, tem Rio, tem Ocean Blue, tem Bávaro, tem, cara, tem muita rede instalada lá. O que que acontece, tá? Você precisa, precisa olhar tudo o que o seu resort oferece. Tudo o que o seu resort oferece. Preste bem atenção quanto a isso. Por quê? Quanto mais completo, menos tédio vai ser. Quanto mais completo, menos você vai querer explorar toda aquela questão de Punta Cana. E eu já tô ligando um alerta quanto a explorar o local e conhecer os lugares. Porque a gente passou alguns perrengues. Não só a gente, mas também outras pessoas. Então escolha um resort aonde você realmente vai sentar e vai ser sombra e água fresca. Tá? No nosso, nós escolhemos um que tinha banheira, um resort que os quartos eram em formato de vilas, que tinha restaurante japonês, que tinha steakhouse, que tinha festa, que tinha janta, que tinha luar, luau, desculpa, luau, né, na beira da praia. Tinha eventos o tempo todo, competições entre países. Ou seja, a gente pegou um resort, o Ocean Blue, já deixa o nome aqui se você quiser pesquisar. Ele não é um resort tão barato assim. E assim, foi sensacional. Aí começou um pouquinho da nossa distorção em Ponta Cana. Porque, né, vamos lembrar dos passeios, tem a Ilha de Saona, né? Fizemos. É, que é onde é que... Não, a Ilha é bonita, que a Lu passa mal quando anda de barco. Não, e a contratação... Isso, isso aí. Olha só. Quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho sobre esse passeio aí pra nós. Por quê? Porque a Lu sofreu bastante, tá? Principalmente porque a gente vai de barco, foi num catamarã. É. O que acontece, né? A gente escolheu dois passeios. Então, o Bug, o Bug, que a gente ama, aventura, enfim, rali lá, né, e tal. E a Ilha de Saona. E a gente pegou os dois passeios. A Ilha de Saona foi gravado Piratas do Caribe e Lagoa Azul. Então, ela é extremamente assim, ó. Tem aquela fotinha original no coqueiro. É uma ilha fantástica, linda, linda. Sensacional. Você pode fazer aquela foto, por exemplo, do Jack Sparrow. Quando ele se pendura numa árvore ali que ele tá, é tipo meio Homem-Aranha, assim, sabe? Tem uma cena do filme, se eu não me engano, acho que é no 2. Você pode fazer essa foto também, então... E as mulheres sensualizadas, o coqueiro, enfim, né? Tudo isso. A ilha é linda. Tanto que a ilha, ela... Não sei se pode dizer privada, mas é... Não, não, ela... Ninguém mora lá. Ninguém mora lá. Não é habitável, né? É tipo assim, ó. A gente chega lá, dentro do barco vem toda a operação. Ou seja, vem a comida que você contratou, vem a bebida que você contratou tudo. Eles se instalam lá, você passa 4 horas lá e depois você volta. É basicamente isso. E eles recolhem lixo, recolhem todo o equipamento e voltam junto. Então, a gente contratou, não sei nem com que... Foi assim, ó. Olha só. Por isso, gente. O país em si, ele não é um país rico, tá? Quanto ao turismo, ele é um país... Eu vou dizer que ele é um país emergente. Punta Cana é bonito, o Caribe é lindo, mas assim, ele é emergente. Ele tem algumas coisas que ele deixa a desejar. Então, a gente contratou com uma operadora, tá? Operadora... Local. Local, dentro do resort. Os caras tinham escritório dentro do resort. E tinham escritórios em outros resortes. A gente viu assim, ó. Pô, essa aqui é a maior. Vamos contratar com eles. Cara, tudo bem que a gente pegou uma tempestade quando a gente tava indo, mas assim, sem segurança nenhuma. Não tinha colete. Furada, furada total. Não tinha colete no catamarã pra todo mundo. É, o catamarã, claro. É, que nem o Léo falou. A gente pegou a tempestade, sim. O barco foi assim, ó. Todo tempo, água, tá? Vindo do mar. As ondas vinham na gente. A gente se molhou. Tava frio. Depois... O cenário não ajudou também, mas assim, foi muito pior do que isso. Só antes da gente chegar pra fazer a troca, nós contratamos com bebida. É verdade, gente. Olha só. Bebida, cerveja e tudo mais. Foi isso que nos venderam. E quando a gente chegou, não. Cara, era um drink deles. Era uma cachaça. É, uma cachaça. Não era Coca-Cola, era uma cola, né? Horrível. E só. E só. E frutas. É isso aí. O coquetel, frutas. É. Caribenhas. Vamos lá. Tudo bem. Fruta, beleza. Só que essa é uma bebida horrível, tu tava de férias e tem tudo isso. Detalhe, tá? Tanto o comandante lá, o motorista do barco lá, o... O pirata lá. Não é o pirata. Boa, boa. Cara, bom, dandale. Pirata. Por quê? Extremamente mais novos, assim. E assim, de olho numas menininhas que estavam lá, fazendo passeio. Cara, assim, responsabilidade zero, tá? Até chegar na pior parte do passeio, que foi quando a gente foi migrar de um barco pro outro. Gente, a onda tava assim, tá? Ah, e detalhe, a gente ama a festa, ama uma muvuca, só que ali, naquele instante, gente, a gente pegando uma tempestade, a gente não tinha equilíbrio. O barco fazia assim, ó. Nas ondas. Tanto que tinham pessoas caindo dentro do barco. Daí botaram música alta. Mais alta ainda. A gente não conseguia nem falar pra, tipo assim, conversar. Tá tudo bem, tá tudo com seu controle. Não. A música era alta. Tinha gente sem noção, lá, local mesmo, dançando e tal. Era um fuzuê, sabe? Ao invés de acalmar a galera, né? Estamos passando... Porque tinha gente caindo, na verdade, né? Eles não tavam nem aí. E outra, tinha gente idoso, tanto, né? Ah, sim, sim, tinha pessoas idosas. Teve gente idosa. Em pé, em pé, em pé, em pé. É, mãe com criança no colo, em pé. Então, tipo, não é hora e momento ali. O catamarã não era ruim, tá? O catamarã não era ruim. Era grande. Foi complicado a equipe, assim, ó. Quando a gente chegou lá, o catamarã, ele não chega perto da praia, porque tem um monte de corais e tudo. Então, veio um barco menor. Cara, o mar começou assim, ó. E as pessoas pulando. Cara, sério, uma tia minha quase caiu ali no meio. Estou caindo no meio, ó. Porque a gente tinha que sair do catamarã e passar por esse barquinho. Pular pra esse barquinho. Aí, eu falei pra Lu, olhei pro meu pai, falei, não, não passa. Não passa, espera acalmar. E a gente ficou ali dentro e bateu o pé até acalmar. Até que deu uma tranquilizada ali, o barco chegou. Mas, espera que o cara não tava nem cuidando pra deixar os barcos juntos. Não, as hernos ficavam abertos, gente. Total. Gente, sério. Ó, uma pessoa foi passar, caiu pro outro lado do barco. Então, assim, ó, terrível, tá? Terrível. Eles não têm estrutura nenhuma pra passeios. Isso a gente tá falando de uns quatro anos, tá? Tudo bem. Agora, muita coisa mudou. Já conversei com pessoas que sim, algumas coisas mudaram. Por quê? Porque alguns resortes em si começaram a oferecer, a operar com outras companhias. A própria Decolar, a própria CVC, essas empresas maiores começaram a oferecer esses serviços com empresas credenciadas. Então, assim, sabe aquela legítima frase, o barato sai caro? Meu, sai fora disso. Pra Punta Cana, sai fora disso, tá? Outra coisa também, tá? Você, dentro do resort, você vai poder caminhar, você vai ver muita gente vendendo coisa. Então, eu tô ali, tem uma bebida chamada Mama Ruana, tá? Cara, eu experimentei a bebida, eu tomei meia garrafa, eu achei sensacional. Perguntei pro cara, na época, quanto era a Mama Ruana. Ele queria me fazer por 40 dólares, duas garrafas. Duas garrafas. Ah, vamos dar uma caminhadinha. Chegamos em outro, compramos por 25 dólares, três garrafas. Cara, a gente chegou em casa, a gente não conseguia tomar aquilo ali. Horrível. Não era a bebida que nos ofereceram. Não. Que a gente experimentou lá. Que a gente experimentou e não era a mesma marca. Ou seja, de novo, o barato sai caro. O que que acontece, gente? A gente não tem muita legislação, não tem muito... Não tem ninguém que vai lá e fica auditando essa galera. É tudo na base da propina, da taxa. Pagou, consegue isso. Cara, os caras andam com araro azul pra andar nos resorts. Os caras andam com iguana. Sabe, tu vê... Macarinho. É, tu vê que os bichos não tão, sabe? Não tão naquele negócio, não tão bonitos, não tão... Cara, não é. Aquilo ali não é que é ilegal, mas é meio terra sem lei em algumas partes, tá? Então, não foi legal essa experiência desse ponto. Tem que cuidar muito, tem que abrir o olho quanto é que tu compra. E o outro ponto também é assim, ó. Sabe aquela história que se a gente for realmente pensar no outro, a gente não viaja, não faz nada no mundo? A gente resolveu fazer um passeio de bug. Porque a gente ama aventura. É, a gente curte esse tipo de coisa. Cara, o bug, ele passava... E a empresa é uma empresa gigante. Bug Adventure, ó. Adventure Bug. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer o passeio com eles, tá? Muito bom. Mas a gente tinha contratado, né? E a gente não sabia por onde a gente ia passar, enfim. Não sabe o roteiro, né? É, e daí eu pensei, bom, é rali, gente. A gente gosta disso, sabe? De acelerar, arrancar e... Parará. Porque assim, ó. Quando a gente vai pra Punta Cana, tá? Você pensa, meu Deus, é o Caribe, é o mar do Caribe, é tudo aquilo, é tudo aquilo que você quer ver. Só que se você sai da parte de hotel, da parte hoteleira, meu amigo, aí aperta o coração. Não, e daí o que que acontece? A gente já tinha contratado lá no hotel e a gente foi até a área pra pegar o bug. Chegando lá, começou o cara a falar, ah, porque a gente vai passar em tal local, né? É muita criança oferecendo florzinha. Vocês não pegam as florzinhas porque vocês automaticamente estão incentivando, tem que dar uma gorjeta, uma propina pra eles. Não, e outra, eles vêm próximo, eles vêm próximo às rodas do bug. É perigo da gente atropelar eles, se a gente pega. Gente, sério. Na minha vida, eu nunca tinha visto um lugar onde aqui é muito fácil atropelar alguém. É. E eles vêm com cartinha, tipo, pra te pegar, não peguem nada. Ó, se você olhar aqui atrás, tá? Aqui, ó. Aqui você tá vendo aqui, ó. Opa, pra cá. Ali, ó. A partezinha marrom é a porta. Ali, basicamente, é um corredorzinho que a gente tem aqui. Nós via casinhas, assim, com 11 crianças dentro. Sério, gente, é o extremo, extremo, extremo da pobreza. As crianças com aquelas barriguinhas, sabe? Que tu sabe que é vermes, sabe que não é, muitos desnutridos. Cara, eu tive uma visão, assim, que, tipo, não era o que eu queria ver nas férias. Eu sei que isso existe, eu sei que isso é um choque de realidade, mas não era o que eu queria ver nas férias. E ainda mais que o que as pessoas fazem, né? Os bugs que puxam, que são das empresas. Eles já vão xingando pra sair do meio do caminho. Ou seja, você tá lá num resort comendo, fazendo um monte de coisa, você vai fazer um passeio desse e você se bate com aquela miséria, com aquela pobreza. Aí a gente chegou numa praia, onde é que eles vinham? Nada a ver a praia. É, a praia não era interessante. Não era interessante mais do que aquilo que a gente viu lá. E a nossa aventura nem foi aventura. É, na verdade foi embarrar um pouco o bug. É, mas, tipo, daí a nossa, né, a ali, a nossa euforia de andar de bug, enfim, foi por água abaixo, porque a gente passou, né, as trilhas no meio dessa pobreza, daí chegando lá, onde é que dava pra arrancar um pouquinho mais numa praia, a praia nem era tudo isso, sabe? Então, assim, passeio de bug realmente deixou muito a desejar. É, assim, porque por todo o contexto. Não varia mesmo. Que não é o que a gente busca quando a gente vai pra um resort. Outro ponto também pra você cuidar dentro dos resorts, tá? Primeiro, cuide alguns restaurantes, porque você precisa reservar pela manhã. Por exemplo, no nosso caso, o restaurante chinês e o italiano de manhã. Cuide também a questão, porque tem restaurantes que você só entra com calça, você não pode entrar de bermuda. Não entramos um. Não entramos, nós não conhecemos um restaurante. E o principal, gente, dentro dos resorts, tem aquelas empresas que querem vender a parte premium, né, ou seja, eles querem que tu pague um valor mensal e daí você pode ver alinhar aqui, aqui e aqui todo ano e você paga uma taxa só pra vir, ou seja, a questão é que a gente foi lá escutar, porque a gente tava de férias, só que, cara, eles seguraram a gente três horas com espumante, com coisa, eles forçam a barra pra fechar, eles forçam, assim, no momento que eles veem que você não quer fechar ali, eles já começam a fazer pouco caso de você, ou seja, eles querem o seu dinheiro. Então, assim, também fujam disso, tá? Fujam dessa parte. Não tem... Ninguém vai te dar um benefício, gente. É, esqueça. E, infelizmente, não é assim. Não sei como tá hoje, tá? Mais um ponto. Eu não sei como é que tá hoje. Mas, assim, Punta Cana, eu tive a impressão que se eu não desse gorjeta, mesmo o resort sendo tudo all inclusive, eu não tinha tanta empatia com as pessoas. Né, exemplo, tinha 10 ali num balcão, o que deu gorjeta era atendido primeiro. Cancun eu já não vi isso. Cancun, não, a gorjeta, ninguém pegava a gorjeta, tinha um cofrinho pra te botar ali dentro. Pra todos. Então, por mais que a gente sabe que é pra todos e que tu entrega muitas vezes pras pessoas, tem que cuidar também essa questão, tá? Então, talvez você tenha que dar gorjeta mesmo estando all inclusive. Não adianta a gente querer reclamar, não adianta querer... Porque, assim, vai ter um problema, tudo bem, não sei se no seu caso, mas pode ter um problema do idioma, pode ter um problema se é de estragar as tuas férias. Então, cuidem muito com essa questão, tá? Cuidem com isso. Cuidem primeiro, então, com o voo, porque você pode sim ter um upgrade, você pode ir mais confortável. Cuidem com os passeios, você não vai ver o luxo do resort, não vai ser sombra e água fresca como é, não vai ser, tá? Ainda mais se tratando ali de Punta Cana. Escolha um resort muito bom pra você ter muitas atividades, pra você não ficar naquele tédio, tá? Isso vale muito a pena, gente, sério. Muito a pena. Escolha um resort, se puder ter golfe, balada, tudo escolham. Não tem preço, tá? Na verdade, a gente nem precisaria ter feito o passeio do bug, né? Claro, o de Saona é bonito ali. Não, o de Saona é lindo, mas o... O passeio do bug foi... O problema é a estrutura das empresas que operam. E assim, um detalhe interessante, tem o Hard Rock Café Hotel. Então, você pode visitar o Hard Rock à noite. Você pode pegar um táxi, alguma coisa, pedir pra alguém chamar um transporte e você visitar. E lá tem cassino e tem outras coisas. Então, tem coisas pra você fazer. Mas cuide, gente. Não vá, assim, olhar aquela fotografia da ilha de Saona, pegar o preço mais barato, negociar. Se eu fosse dar uma dica pra vocês, eu não negociaria tanto em Punta Cana. Cancun já é um pouco diferente. Cancun, quando a gente foi, negocia o preço mais baixo, que tem estrutura. Ali não tinha tanta estrutura. E conversando com alguns amigos, até hoje é assim, tá? Cuidem muito com isso, tá? Cuidem muito com isso. Porque é um espetáculo, é um paraíso, sim, tá? Não é só coisa ruim. A gente já fez um vídeo falando bem, tá aqui no canal também. Dessa vez a gente quis alertar sobre algumas coisas. Não é tocar o terror em ninguém, não é isso, tá? Longe disso, mas cuidem, porque daí você realmente vai curtir as suas férias da forma como você deve. Tá bom, gente? Acho que é isso, né? Deu falando bastante. Então, gostou do vídeo? Por favor, já capricha no like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vai ficando por aqui, então. Qualquer coisa, gente, já foi pra Punta Cana? Conhece alguém que quer pra Punta Cana? Manda esse vídeo pra pessoa. E comenta aqui embaixo como foi a sua experiência também, tá? Beijão. Até a próxima. Até mais.